Olá? Não! 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 Caí! Alguém! Me ajuda! Não! 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 Parece que a nossa nova amiguinha acabou enlouquecendo. É, nem todo mundo aguenta o tranco. Na boa, nem consigo mais lembrar do nome dela. Música Oi, Pomni! Você dormiu bem? Ainda está dormindo? Se estiver, eu deixo você dormir mais. Olha ela aí! Espero que esteja bem. Eu sei que ontem foi um dia meio louco, né? É, louco. Ah, e não esquenta com aquela história de ter me abandonado pra achar a saída. É perfeitamente compreensível o que você tava passando naquele momento e não há ressentimentos. Tá tudo certo. Ah, olha, bora esquecer tudo isso. O Caim preparou uma nova aventura e a julgar pelo suspense que ele tá fazendo parece que vai ser bem divertida. A aventura de hoje é... Desespero no Desfiladeiro Doce! Isso mesmo! Alguém conseguiu roubar o recurso mais valioso do reino Desfiladeiro Doce! A calda pra panqueca! E cabe a vocês capturar os bandidos e levá-los à justiça doce amanteigada. O reino inteiro de doces parece... grudento! E bota grudento nisso, hein? Parece c... bolha, olha a língua, minha filha. Ah, não. Subo, peraí! Eu tô testando uma nova Iá nessa aventura. Deve ficar 57 vezes mais imersiva. Ah, uma nova Iá? Você não vai querer se meter com ela, não é não? Hum, é... não. Nossa, parece divertido. O que que você acha, Pomni? Então... Toda a nossa existência aqui é... só... um RPG? Olha... Por que ainda estão parados aí? O reino Desfiladeiro Doce precisa de vocês! O que? Não, não, não. Tô tentando parar. www.est-yout-yout-yout-yout-yout-yout-yout-yout-yout-yout-yout-yout-yout-yout-o redefine-tô-a-yo. Saia de Você 재 Sociupado Cárp Britain. Nossa, que engolhação esse castelo. Ele é incrível. Tem até insetinhos doces aqui. Que lugar lindo. Esse lugar é incrível. É a princesa. Devem ser os valentes cavaleiros enviados por Deus para nos ajudar com a nossa recente catástrofe. Somos nós, Alteza. Aliás, o seu reino é incrível. Eu adorei a vibe. Já gostei de você. Viu, Pomni? A princesa já gosta da gente. Eu não sou criança. Você não tem que me animar. Eu suponho que tenham sido informado sobre sua missão. Aqueles bandidos pegarão caminhão-tanque com xarope. Então, vimos que a melhor forma de enfrentá-los é dar a vocês um caminhão de guerra como aquele. Violência. Em que época da história que a gente tá mesmo, hein? Esta é a chave para entrarem no reino depois de terem recuperado tudo. Confio em vocês para a chave não caírem em mãos erradas. Pode contar comigo, Alteza. Ah, por favor. Me chame de Lô. Tá bom, Lô. Deixa que eu dirijo. Que saco é essa e a buzina? Que horror. Gengly, dirige você. Vai. Adeus, bravos cavaleiros. Eu deposito a minha fé em vocês. A sua mãe vai sobreviver se a gente levar isso pro vilarejo? Eu sei que ela vai. Esse xarope vai salvar centenas de vidas. A gente não vai saber até voltar pro vilarejo. Minha mãe é dourona. Ela me ensinou tudo o que eu sei. Oh! Não relaxem, rapazes. Parece que enviaram alguém atrás da gente. Beleza, Gengly. Quando a gente alcançar eles, eu vou pular, entrar no caminhão deles e meter bala até garantir o cachorro fechado. Olha só, Jax, eu acho que isso viola os direitos humanos. Se por acaso parece que eu me importo com isso, cala a boca e pisa fundo. Olha só, Pô, Amine. Eu sei que deve ter algum jeito de você ajudar. Quando a gente alcançar eles, a gente pode... Podemos ser firmes de partida. Jax! Ah, perfeito! Fica aí nessa pose que eu vou pegar uma coisinha. Jax! Pato! Ai, falar sério, eu jurava que tinha uma bazuca por aqui, mas... Ai, tá tão difícil de conseguir achar ela. Fomni, pega isso! Ah, achei! Beleza, Fomni, você fica aí paradinha que eu passo por cima de você. Teste de sacanagem! Ai! Boa, Fomni, mandou bem. Agora eu não tenho como passar. Ahá! Te achei! Meus troços, não! Galera encrenqueira. Vamos ver como o caminhão deles cessar naquelas pedras. Ai, eu não consigo mudar a marcha com os meus braços. É assim que eu gosto. Aí, olacinho, pra cima deles. Eu acho que a gente... Você não devia ser toda permissiva e submissa. Vai logo! Caramba, aquela galera não sabe mesmo quando desistir, não é? Aí, deixa de brincadeira e volta logo pra cá! Tá claro, tá legal. Ai, tá todo mundo bem aí? Pode repetir a pergunta? Eu não consegui ouvir por causa das facas. Ai, Gangly, acho que você devia bater no caminhão. O quê? Você não devia bater no caminhão. A Fomni ainda tá lá. Vai logo, vai ser maneiro. Por que tem tantas facas aqui? Vai agora. Senão eu conto pra Haggat o negócio da estatueta. Hein? O que você pensou comigo? Cara, essa gente é doida, é? Bora mostrar o que é bom pra eles. O que foi? Não vai mais bater? Acho que eu tenho o mesmo que contar aquilo pra Haggat, né? Não! Ah, você ainda tá aqui? Gente! Fomni, pega isso! Ah, ô, Kingo, essa corda aí tá amarrada em alguma coisa? É... Eu não sei. Deixa eu ver. Peraí, o que é bom do seu? A culpa é toda sua. Eita! Ah! 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 Galera! Galera? Oi? Alguém? 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 Ah! Onde a gente tá? O que é isso tudo aqui? Eu... eu não sei não. Acho que estamos em algum lugar embaixo do mapa. Do mapa? Por que que você e nem ninguém do seu grupo tá aqui? Eu não sei ao certo. Por que nós não somos, ah, NPCs? NPCs? Mas que papo é esse, garota? O que que vocês são? O que que eu sou? E a minha mãe? Então você tem mãe? Não era pra ela estar aqui com todo mundo? Eu nem consigo me lembrar do rosto dela. Ela tinha mesmo um rosto. Tudo aquilo era mesmo real. Calma, pera, pera, pera. Não, não pensa nisso. Eu acho que... Eu acho que tem... Tem que ter um jeito da gente subir de novo. Não é? Eu quero que você me conte... Exatamente o que eu sou. Ai, tá todo mundo bem aí? Não. Ai, não. Coitada da Pomni. Tomara que ela esteja bem. Coitada da Pomni? A gente que tá ferrado. Eu lá tenho cara de coelho da Páscoa pra gostar de chocolate, é? Aham, ora, o que é isso? Eu estou vendo uma miragem? É um presente delicioso que veio dos portões do reino? Então eu vou aceitar. Oh, 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 calma aí, amigo. A gente não é comida. A gente não é doce nem nada disso. Você não vai querer comer a gente. Ué, vocês não são doces? Oh, puxa, como é que eu vou conseguir comer uma coisa que não é feita de doce? Oh, me desculpe. A Pomni sempre tira o dela da reta em situações assim. Tá, e você é o famoso quem? Eu sou o caramelo. Eu morava dentro dos muros do reino. Mas eu fui banido por aquela princesa maldita depois que comi muitos dos súbditos deliciosos do reino dela. Oh, como eles eram gostosos. Às vezes ainda ouço eles gritando pra mim. Aff, Maria. Isso parece mais um assassinato. É assassinato mesmo quando é gostoso? Me responde isso. Olha, essa você ganhou no argumento. Ganhou não. É um péssimo argumento. Que tal deixar eu resolver isso antes que eu diga que seu cabelo parece alcaçuz? Jax! Verdade. Não é que parece? Tara! Então, senhor caramelo, o senhor parece ser um cara muito maneiro com propósitos muito nobres. Oh, não sou não. Se você soubesse o que eu fiz no meu tempo livre, você ficaria enojado. Como eu tava dizendo, eu conheço um jeito de penetrar os muros do reino. Caso o senhor esteja disposto a nos ajudar em troca, é claro. Quando foi que você... Ai, garota, cala a boca. Toma, descende comigo. Oh, você deve ser um tipo de mestre de arrombar portas e que venha me libertar da minha prisão ao ar livre. Mas é claro. E só o que eu tô pedindo em troca é que nos ajude a capturar alguns malfeitores. Eu vi a minha vida passando pelos meus olhos. Peraí, o que foi que aconteceu? Não quer tentar me ajudar, não? Se não for pedir muito... Ou você ainda tá... Aí... Você tá bem? Não. Você quer conversar comigo? E o que é que tem pra conversar? É que eu não quero te deixar aqui sozinho. Por que não? Eu sou insignificante. Não sou nada. Minha vida, minhas memórias, meus amigos... É tudo falso. Isso pode parecer estranho, mas... Acho que eu sei como é. Bom... Talvez não a mesma sensação, mas... Se sentir um completo nada é... Meio que normal. Enfim... As pessoas se sentem assim no mundo de onde eu venho. Mas... Você ainda se importa com seus amigos lá em cima, não é? E sei que eles ainda se importam com você. E do que adianta isso? O que nos resta quando vocês se vão? Nós somos só obstáculos... Criados pra sermos derrotados e esquecidos. Bom... Mas você não tem que ser. O... O circo... O lugar de onde eu venho... Olha, eu... Eu sou originalmente de um outro lugar. Mas... Se lá tiver que ser a minha casa... Lá pode ser a sua também. A galera que tá lá é... Interessante. Isso pra dizer o mínimo. Talvez... Você... Possa ser alguém de verdade lá. Por que tá tentando me animar? O que é que você ganha com isso no final? Eu... Acho que quero que você não se sinta um nada, sabe? Eu não quero ver ninguém se sentindo assim. Mas eu nem sou um ser de verdade. O circo seria o meu lugar. Acho que pode ser um lugar tanto pra mim quanto pra você. E... Ter um amigo seria bom. Um amigo? Você é uma figura muito estranha. Mas acho que posso dar uma chance. Olha, eu só te peço pra não contar pros meus amigos. Eles são dois arroaceiros. E não quero levar os dois pro buraco. É, isso faz sentido. A propósito, qual é o seu nome? É Gamiku. Nossa, é... É um nome tão besta quanto o meu. E qual que é a sua ideia pra gente sair daqui? Eu... Eu não sei. Talvez alguma espécie de glitch com as colisões do caminhão. Eu não sei direito como a gente pode... Beleza? Eu vou... Eu vou tentar uma coisa. E se não der certo, a gente vê o que faz. Você é especialista aqui. Eu não sou, não. Mas vamos ver o que acontece. Eu acabei de perceber que isso pode ser um pouco vi... Eu acabei de perceber que isso pode ser um pouco viado. Ai, na boa. Isso aqui tá muito mais anticlimático do que eu achei que ia ser. Mas o que você tava esperando? Ah, eu sei lá. Tipo, uma grande batalha final. Com sangue, morte, caos. Isso aqui tá chato. Tem certeza de que eles desapareceram? Eles só não caíram, sei lá? Eu não sei ao certo, mas é, com certeza. Não é do feitinho do chefe sumir como uma palhaça. Tá muito estranho. É, isso é preocupante. Bom, se o pior acontecer... A gente pede pro Caim achar a fome. Ai, mas ela pode tá passando por outra experiência horrível. Ela ainda parece bem chateada com o que aconteceu ontem. E eu tô achando que ela não gosta muito de mim, não. Verdade, é muita coisa pra digerir. Não leva pro coração, não. Eu me lembro do tempo que levou pra você se adaptar. Ah, é... Eu... Tô surpresa de você se lembrar. Lembrar do quê? Ai, vocês têm o segundo caminhão que voa? Sim. Ah, não. Pera, a gente não tem nada. Ai, agora me pegaram. Não consegui aguentar. O que é essa gosma? Ô, Amine, você tá legal? O que que aconteceu? Eu tô, eu tô legal. Eu, ah... Fiz um novo amigo. Jeff, onde você tava? Fomos caramelizados. Não vão querer saber. Não é que vão ver vocês? Por que tem dois caminhões de vilão? Esse também tá cheio de xarope. Ah, é. Eu suponho que sim. Mas aí, vocês acham que meus amigos aqui podem levar esse caminhão de volta pro vilarejo, pessoal? Eu acho que sim. Já que tem dois caminhões, não tem problema, não. Ai, falar sério, eu tô absurdamente decepcionado. Olha, mas pode ter sangue, morte, violência na próxima aventura. Ah, é claro. Agora senta lá. Ah, é. Ah, esse é o Gamigu. E ele vai voltar pro circo com a gente. Ah, é... E pode isso, Pamli? A realidade dele meio que foi completamente destruída. E eu senti que isso era o mínimo que eu poderia oferecer, ao contrário de só deixar ele para trás. Nossa, é muita gentileza sua. Ai, vamos logo devolver esse caminhão idiota pra aquele reino idiota. Graças a vocês, cavaleiros, nosso reino prosperará mais uma vez. E aposto que não foi uma tarefa fácil. Você não faz a menor ideia. Adeus, valentes cavaleiros. Divirtam-se executando esse bandido. Claro. É isso que a gente vai fazer. Ah, olha só. Talvez eu não tenha deixado o portão destrancado à toa. Oi, o quê? Ele não tinha morrido? Por que você fez isso? O quê? Espera. Você fez o quê mesmo? Por hoje é só, pessoal. Tchau. Bem-vindos de volta. Vocês são mais fortes do que bife com nervo, hein? Então, esse que é o circo, é? Dá pra me acostumar. Opa, parece que mais um conseguiu entrar. Espera aí. Espera. O quê? Eu sei que todos vocês adoram seus NPCs, mas se eu começar a perder a noção de quem é humano e de quem é um NPC, vai saber o que pode acontecer. Então, eu vou lá beber uma água, né? Faz um bom tempo que eu não bebo. A água é bom. Aleluia. Achei que ele não ia embora nunca. Eu sinto muito por isso, Pomni. Pelo menos você tentou. De repente, ele volta numa aventura futura. Eu sei que o Cain, às vezes, gosta de reutilizar os NPCs. Já tá tudo pronto, tá? Você quer pelo menos realizar o velório do Kaufman? A gente gosta de realizar os velórios pra se lembrar daqueles que enlouqueceram. O do Kaufman foi postergado por causa da sua chegada, sabe? É o mínimo pra honrar aqueles que se foram. Ai, poxa. Eu sempre acho que eu tô preparada pra esses momentos, mas aí é só colocar a foto. E eu já fico arrasada. 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 Tchau. 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 E eu já fico arrasada. E aí E aí E aí Obrigado.